Oi gente, tudo bem? Tô aqui com a mesma roupa do corpo de ontem, porque a gente não teve muito tempo pra parar ainda. Ali atrás é minha mãe, arrumando algumas doações que a gente conseguiu. Tô passando pra falar pra vocês que segue de pé as nossas arrecadações, tá? Tanto por algum valor simbólico que seja 10, 2, 5 reais no Pix, tá? Que é o meu Pix pessoal. Tô prestando conta de tudo, tá? Fiquem tranquilos, é seguro. A gente tá com uma ação bem bacana. Tem bastante água aqui também. Aqui tem roupa, roupa de cama lá atrás. Tem bastante kit infantil de lanches rápidos pras crianças. Então, kit de higiene, tudo isso a gente precisa. Então, caso você tenha alguma coisa que você queira doar, mas não sabe onde levar, não sabe pra quem levar e não pode levar, a gente busca, tá bom? Fiquem tranquilos, só me chama, responde-se direct. E é isso. Vamos lá, vai dar certo. Um beijo.